Paz seja convosco. Nesse dia, saiba que Deus ama você. Confie nele, pois no momento certo ele vai agir. Hoje nós vamos refletir no Salmo 82, versos 2 a 4, onde Deus diz assim, Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Eu acho que você já notou que estamos vivendo em tempos difíceis. O vapor da injustiça tóxica sobe como uma fumaça e quebra o coração daqueles que, em qualquer classe social, busca por justiça. Nos versos 1 a 6 do Salmo 82, Azaf, seu autor, chama os governantes e juízes de deuses. Não existe idolatria aqui. Eles são chamados assim porque são representantes de Deus na sociedade, investidos por Deus de autoridade para guiar o povo e servir às suas necessidades. O Salmo 82 mostra um Deus que assiste na congregação divina. Ele está de olhos bem abertos e vai julgar a todos. Os opressores, os corruptos, os injustos receberão de Deus a condenação no dia do juízo. E quanto maior a responsabilidade diante da sociedade, maior será o rigor de Deus no seu julgamento. Mas Azaf também se refere a qualquer tipo de pessoa, mesmo que não ocupe um cargo de autoridade, não importando a classe social. Você pode ser uma pessoa assim. Como você está tratando os seus vizinhos, os seus funcionários? Talvez você more numa casa, num casebre simples, numa comunidade. Está fazendo, quem sabe, um bico para sobreviver. Mas você é honesto na aplicação do seu dinheiro, você cuida bem da sua família, você respeita os seus vizinhos, você respeita as autoridades e os governantes. Não importa se você é rico ou pobre, se você é uma autoridade ou um cidadão comum, todos nós temos a nossa esfera de influência. Todos nós somos, entre aspas, deuses, porque devemos representar o caráter de Deus na sociedade. Então, ao longo desse dia, saiba que as pessoas estão olhando para você. E que nós temos uma responsabilidade em amar a Deus e tratar bem a todos, como a palavra de Deus nos orienta. E que nós busquemos a justiça e a equidade. Pois essas são as virtudes que o céu aprova. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Nos ajude também, na nossa esfera de influência, a representarmos bem o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.